Doutor, tô com um problema e é urgente E minhas vacas tão doentes E você tá dizendo que ela só engasgou E esse carrapato aparente Que insiste em judiar o gado da gente Já passei azulão, mas ainda não matou Eu sei que você poderia ter atendido alguém menos complicado Que não tivesse no rebanho alguns gado pesciados E pra tratar essa situação é difícil, seu doutor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não desmame o terneiro Ainda ele é muito bebê Porque era assim que ele se acalmava E um terneiro alimentado é mais fácil de vender Ainda não desmame o terneiro Ainda ele é muito bebê Porque era assim que ele se acalmava E um terneiro alimentado é mais fácil de vender E um terneiro alimentado é mais fácil de vender O que é o que é o que é?